Troféu Anápolis Destaque Qual a importância para você esse prêmio? É muito legal, é mostrar as empresas, mostrar quem se destaca, quem está no mercado, quem está fazendo diferente, né? Onde está situada a sua empresa? A minha empresa fica a sede própria, nosso galpão fica ali na vinda PB1 no Parque Brasília. Então nós estamos lá já há três anos, temos sempre investido em material novo, em equipamentos novos, estamos ali sempre melhorando. É uma oportunidade muito grande da gente poder mostrar nosso trabalho, mostrar nossa empresa, divulgar quem nós somos e onde nós estamos. Então é uma oportunidade muito grande, eu agradeço e fico feliz em estar aqui para receber mais uma vez o troféu. Obrigado por assistir!